Esse é o DJ Mota que barulha Estourando a porra do teu som, filho da puta Então pega a visão Olha que delícia, olha que delícia As novinhas da VK Fode, 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 fode Sem camisinho Fode, 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 fode Sem camisinho Novinha da VK, para de fofoca, para de fofoca Cala essa boca e senta logo na piroca, logo na piroca, logo na piroca Cala essa boca e senta logo na piroca Cala essa boca e senta logo na piroca Esse é o DJ Mota que barulha, estourando a porra do teu som filho da puta Então pega a visão Olha que delícia, olha que delícia As novinha da VK Pode, pode Fude com vencer Sem camisinha Pode, pode, pode Fude com vencer na visão Novinha da VK, para de fofoca, para de fofoca Cala essa boca e senta logo na piroca, logo na piroca, logo na piroca Cala essa boca e senta logo na piroca Cala essa boca e senta logo na piroca Entra logo na piroca